Você tem que ficar ligado que nas placas eletrônicas você pode ter centenas de capacitores. Vai depender do que? Do tamanho da placa, da complexidade da placa. Por exemplo, tem uma central de automação de portão, você vai ter uma placa um pouco menor, menos capacitores, você vai ter placa mãe, placa de notebook, placa de central de ar-condicionado, já vai ter muitos capacitores mais. Perfeito? E você deve estar se perguntando assim, pô professor, mas qual deles eu devo descarregar? Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esquece de cravar o dedo no like na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do eletrônica fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. Como que eu que sou iniciante vou identificar? Como que eu vou localizar os capacitores nas placas eletrônicas dos meus clientes ou nas minhas mesmo que eu vou fazer manutenção? Olha só, gente, a dica fatal é que nas placas eletrônicas, os componentes chamados de capacitores, eles vão sempre ter a nomenclatura, o código de identificação na placa eletrônica sempre representado e iniciado pela letra C. Então olha só, eu peguei aqui uma foto de uma placa eletrônica e você está vendo aqui, dois capacitores de um lado e tem um outro aqui também grande do outro e um capacitorzinho lá atrás. E ambos você vai ver que na hora que você olhar o nome dele na placa de identificação vai estar marcado C e um número posterior. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, C263, é o capacitor de número 263. O outro ali à esquerda, C265. E aí os capacitores então vão sempre iniciar com a letra C. A identificação dos capacitores sempre vai começar com a letra C, lembra sempre disso. Então, na dúvida, se você é um iniciante, um faixa transparente ou faixa fantasma e você quer saber quais capacitores você vai descarregar na sua placa eletrônica, está lá começando com a letra C? Vai na simplicidade, vai na humildade e está tudo certo. Vai executar o processo de descarregar que eu vou mostrar aqui para vocês de forma show de bola. Tá bom? Então, todos os capacitores nas placas eletrônicas têm lá na máscara de componentes, no top silk ou bottom silk na parte de baixo, né? A identificação marcada na placa eletrônica na parte de baixo sempre tem inicial com a letra C e depois o número de identificação. Fechou? Professor, tem alguns desses capacitores que eles oferecem mais risco para o técnico em eletrônica, para eu fazer manutenção nessa placa eletrônica? A resposta é sim, os que tipicamente vão armazenar a tensão de maior intensidade na sua placa eletrônica. Quais são esses capacitores? São os capacitores, pessoal, que você vai olhar na placa eletrônica e você vai ver que vai estar marcado tensões de 400 volts, 450 volts, 330 volts, tensões acima de 200 volts. Capacitores que vão estar marcados neles aqui, ó, no encapsulamento, tensões maiores de 200 volts são capacitores que geralmente nas placas eletrônicas de fonte de alimentação eles vão estar do lado hot da placa eletrônica. Olha só que conhecimento top, tá? Inclusive o próprio fabricante da placa eletrônica, ele passa aqui uma linha, ó, nessa máscara de componentes na cor branca aqui, ó, para dividir o lado hot da placa com o lado cold. O que é o lado hot da placa eletrônica Família Amada Eletrônica Fácil? É o lado que tem a parte de alimentação primária da nossa fonte. É o lado que tipicamente não está isolado eletricamente da rede elétrica da concessionária. Então tá vendo aqui, ó, nesse conector, ó, nesse conector você vai praticamente ligar o cabo de alimentação da fonte da sua TV nesse ponto aqui e daqui na sua tomada de alimentação de energia. 127 volts ou 220 volts. Tipicamente se a fonte for bivolt, geralmente é, né, porque as fontes chaveadas elas são bivolt, tipicamente, mas nunca deixe também de olhar no encapsulamento, né, na carcaça da sua TV para que lá esteja exibido então os parâmetros de alimentação de tensão, tá bom? E aí então se aqui eu conecto a rede elétrica, aqui vai ter todo o circuito da nossa fonte de alimentação chaveada, vai ter aqui a entrada de tensão, fusível, proteção contra surto, filtro de EME, retificação, filtro capacitivo, dispositivos chaveadores, transformadores, chopper, tudo isso e muito mais. E aí, nesse lado aqui então, ó, que tá marcado a parte hot da sua placa eletrônica, é o lado que você tem um nível de tensão mais perigoso, é o nível de tensão que vai estar dependendo do que? Da tensão da rede. Se você alimentar com 127, a maior tensão, se alguém perguntar assim, pô professor, mas geralmente qual é essa maior tensão que você está falando? Você pega a tensão da tomada de energia, por exemplo, 127, e multiplica por raiz de 2. Por quê, professor? Porque 127 é a tensão eficaz média alternada da tensão da tomada, é o valor eficaz, o valor RMS, tá bom? Esse valor é o valor médio da variação da senoide no decorrer do tempo, da nossa tensão da tomada, tensão alternada. O valor de pico, que é o valor máximo de tensão, você calcula como? É o valor RMS vezes raiz de 2, tipicamente vezes 1,41. Se você pegar o valor da tomada e fizer vezes 1,41, que é o valor raiz de 2, você vai achar o valor da tensão máxima. Essa tensão máxima é a tensão que os capacitores vão estar armazenando depois do sinal ser convertido, de alternado para contínuo, tá bom? E aí se você fizer 127 vezes raiz de 2, você vai ter lá 180 volts, quase 200 volts. Se você pegar 220, tomar 220 vezes raiz de 2, vai dar 310, 320 volts. Perfeito? Então é essa tensão que vai estar sendo armazenada nesses capacitores brutais. Então, a parte mais perigosa da placa eletrônica em relação a você manusear ela e que os capacitores podem ter uma tensão de armazenamento perigosa, tensão de contato perigosa, pode gerar um choque elétrico que vai ser horroroso, gente, é a parte do lado hot da placa eletrônica, tá? Por quê? Porque tipicamente a parte cold, né, hot é quente, tá bom? É a parte perigosa. Cold é como se fosse parte gelada, parte fria, parte que não gera tanto risco assim. Por quê? Porque você vai perceber aqui que nesse transformador, ó, você tem aqui a saída dele, os retificadores, diodos que vão converter o sinal alternado do transformador em contínuo e os filtros aqui, belezinha, e aí nessa parte nós já vamos ter uma tensão com o nível diminuído, com o nível de amplitude baixo, geralmente 12, 24, 5, aí vai depender do quê? Da topologia e da necessidade eletrônica da nossa placa. Então lá do hot, nível de tensão da rede vezes raiz de 2, valor máximo, parte cold, nível de tensão que os periféricos eletrônicos da placa eletrônica vão precisar. Então daqui da parte cold, nos conectores que vai ser ligado daqui para outra placa da TV, as placas de sinal, placa de processamento, perfeito? Que daí vão ter todas as comunicações e toda a gestão de funcionamento da TV. Legal? E aqui na parte cold você vai ter então os níveis de tensão de 5, 12, de fato vai depender da placa da TV e quais são as necessidades, os requisitos de funcionamento dela, tá? Então, prioridade de descarga dos capacitores, tecnicamente com segurança, do lado hot primeiro. Descarregou todos do lado hot, todos que tem um nível de tensão lá de 400, 450 volts, 300 volts, aí depois você descarrega os do lado cold. Tá bom? Lado hot sempre mais risco. Lado cold menor risco porque tem menor tensão. Perfeito? E aí pessoal, olha só, fique atento aos cuidados que o próprio fabricante, né? Os próprios fabricantes tipicamente marcam ali para você, ó, cuidado, né? Então coloca ali o símbolo de atenção, né? O símbolo de cuidado, perigo com risco de choque elétrico. Perfeito? Então fique muito atento em relação a isso nas placas eletrônicas. Aqui são duas placas de central de automação de portão, tá? Olha só, aqui, ó, outro exemplo, o lado hot da placa, ó, esse lado aqui que está marcado primary. Então todo esse trecho aqui de primary que está marcado inclusive aqui, ó, 450, 500 volts, tá vendo? Então muito cuidado, os capacitores daqui do lado primary ou hot são prioridade. Depois você descarrega os do lado secondary, o lado cold. Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book, baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de eletrônica fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar, já conhece o nosso trabalho aqui baixando o nosso e-book gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja, lojaeletronicafácil.com.br Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender montar placa eletrônica, arduino, kit RFID, cabo USB, arduino mesmo, se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, múltiplo, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho